Olá, vamos à previsão do tempo nessa quinta-feira, dia 28 de dezembro, em todo o país. A imagem de satélite já nos mostra as instabilidades na região norte, aqui entre o Amazonas, o Pará, aqui também na região nordeste, entre o Maranhão e parte aqui do Piauí. Algumas instabilidades também aqui no oeste da Bahia. E nas outras áreas, um tempo com pouca nebulosidade, as instabilidades também bem pontuais aqui entre o Mato Grosso, Goiás, norte de Minas Gerais, mas nas outras áreas aqui da região sul e nordeste, a gente percebe, então, um tempo mais aberto e com pouca nebulosidade. Ao longo do dia de hoje, dessa quinta-feira, as chuvas vão ficar concentradas na região norte, principalmente aqui nessa área colorida, entre o Amazonas, parte aqui do oeste do Pará. Em toda essa área, em azul também, não se descarta pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento e podem ser pontualmente fortes. Mas principalmente aqui entre o Amazonas e o Pará, nessa área mais colorida, os acumulados podem ser mais intensos, em torno de 40 a 50 milímetros. Mas aqui nas outras áreas, entre o Maranhão, Piauí, parte aqui de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e aqui em Minas Gerais, parte aqui também do sul da Bahia e norte do Espírito Santo. No decorrer do dia de hoje, entre a tarde e noite, as pancadas de chuva devem se concentrar nessas áreas. Nas outras áreas, em branco do mapa, poucas chances de chuva, com o tempo bastante quente, sem previsão de chuva em algumas áreas aqui da região sul e também do interior da região nordeste. Tempo quente, temperaturas, as máximas devem ficar em torno dos 39 a 40 graus aqui na região nordeste, principalmente no interior da região nordeste. Já na região norte, as temperaturas também ficam elevadas, mas ficam em torno dos 38 graus. Na região centro-oeste, em torno dos 39, na região sudeste, em torno dos 38 graus também, e na região sul, as temperaturas ficam em torno dos 35 graus. Com relação à umidade, umidade baixa no interior da região nordeste e também aqui na região sul, em torno dos 20% nessas duas áreas, entre o interior da região nordeste e na região sul. Já na região norte e parte aqui do centro-oeste, a umidade fica em torno dos 30% a 25%. Legenda Adriana Zanotto